Quando o dia amanheceu, foi possível perceber o tamanho do estrago provocado pelo incêndio. Todo o galpão veio abaixo. A gente pode ver que quase 15 horas depois do incêndio, olha aqui como é que está a situação. O incêndio começou ali por volta das 7h30 da noite de quarta-feira. Os bombeiros passaram toda noite e madrugada aqui. E 15 horas depois do início do incêndio, olha o que a gente vê. Tem chamas lá no fundo ainda. Dá para a gente perceber aqui, de um lado o pessoal está retirando os tambores, né, aqui desse depósito do lado. E aqui do lado onde pegou fogo tem muita estrutura aqui de madeira, parece prateleiras de gôndolas, muito material reciclável. E lá no fundo, inclusive, dá para a gente ver, olha lá, as chamas, a fumaça aqui na frente também, muito forte, como a gente pode ver. O incêndio aconteceu nesse depósito de materiais recicláveis aqui na Avenida Leste-Oeste, na Vila Abajá, bem pertinho do Cepal da Vila Abajá. Olha aqui, ó, segue 15 horas depois, essa é a situação que a gente vê aqui. Capitão, como é que foi o trabalho de início que vocês fizeram aqui? Bom, aqui quando nós chegamos, as chamas já estavam num processo bem avançado. Nós iniciamos o combate com os caminhões pelos dois lados aqui, tanto pelo lado anterior aqui da edificação, quanto pelos fundos da edificação, que também a gente tinha um acesso. Nós fizemos o combate com oito caminhões e, principalmente, com a nossa alta escada mecânica, que é uma viatura que faz o combate aéreo e que foi altamente efetiva nesse combate aqui, que nos ajudou muito a conseguir debelar essas chamas aqui. Agora, quando vocês foram acionados e chegaram aqui, qual foi a preocupação inicial? Olha, a preocupação inicial foi, ao mesmo tempo que a gente isolou o local, iniciou o combate, simultaneamente, a gente foi nas edificações vizinhas, verificar se tinham moradores, retiramos os moradores que ainda estavam nas edificações vizinhas e focamos no combate, inclusive confinando o incêndio para que ele não se propagasse para as residências vizinhas. O Hamilton tem uma empresa que fica ali do outro lado da avenida Leste-Oeste e ele chegou a ouvir o barulho quando o fogo começou, né? Descreve para a gente o que vocês ouviram e viram. No momento daquela chuva à tarde, a gente ia ouvindo os barulhos de dentro da minha residência, pensando que era Truvão, né? Em momento algum eu imaginava que seria isso, fogo. Aí, os vizinhos me ligaram avisando que estava pegando fogo. Até pensei que era na minha empresa e que era de frente. Aí, corremos para a empresa, abrimos as portas e vimos o incêndio, que estava batendo na minha porta da minha empresa. Olha, para você ter uma ideia, nós estamos aqui na calçada, bem em frente ao depósito onde aconteceu o incêndio e a empresa do seu Hamilton fica do outro lado da avenida. Então, o fogo atingiu lá. Chegou na minha porta de aço, como eu preocupei jogando água e meus funcionários ajudando para ver se não pulava para nossos painéis. Inclusive, a gente vê aí nas imagens feitas pelo Hamilton que mostram a altura das chamas aqui. Isso, muito alta a chama e muita fumaça. E naquele momento, vocês não tinham ideia do tamanho do problema? Hora nenhuma. Muito fogo e muita fumaça e sem condição de ajudar ninguém. Fazia muito barulho? Demais. Barulho de tambor rebentando, que é muito cheio de tambor, coisa plástica. Tudo... Como se fosse bombas estourando? Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Passado aí aquele susto, fica uma outra preocupação, porque tem outros imóveis na região que também apresentam um risco. Exatamente. Todos os vizinhos estão preocupados e a fumaça não termina até agora. E aqui na frente, inclusive até meio arriscado aqui, a partir desse ponto, não só pelo calor, pela fumaça, Aqui também, a todo momento, a gente percebe pequenas chamas, esses focos de incêndio surgindo. Olha aqui, mas segundo os bombeiros, isso aqui é normal, né? Eles vão deixando queimar, né? Porque se jogar água, isso vai aumentar a fumaça e trazer até problemas para a região. Eram muitas portas como essa aqui, essas portas de ferro, de metal. A estrutura do galpão toda foi ruída, toda caiu, desabou por causa do fogo. Entrando aqui do lado, o que a gente percebe também lá à frente, André? Olha só, a estrutura, a cobertura metálica e as vigas, tudo isso aqui, veio abaixo com o calor e também o incêndio aqui nesse ponto. O Celso, que trabalha nesse depósito de materiais recicláveis aqui do lado, né? Chegou a acompanhar o incêndio desde o início, aqui no galpão, onde pegou fogo. Isso mesmo. Aquele barulho que os moradores e comerciantes escutaram aqui, o que que era? Grandes explosões. Eram os tambões pro Dino. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, o que que é? É retirar o material que está encostado aqui? Isso, do muro, para não ver mais problema aqui, entendeu? Porque certamente esse muro está comprometido também. Isso, aí nós temos que tirar o material para não ver mais danos aqui. A Lúcia, enfermeira, ela mora aqui nessa casa bem ao lado do depósito, ela estava em casa quando o fogo começou. Você chegou a escutar o quê? Uma explosão muito grande, as paredes todas caindo, né? O que que você imaginou na hora? Na hora, eu achei que ia pegar fogo no tudo, eu apavorei, porque eu tenho meus bichinhos, meus animais, né? Eu tenho... meu filho estava lá dentro. É... Um medo muito grande. Um medo muito grande. O negócio foi tão rápido, Dolores, que não deu tempo de você piscar. Quando você viu, já estava tudo, tudo muito grande. A intensidade foi muito grande de tudo, sabe? O seu Ademir, que é o dono do depósito aqui, que pegou fogo, ele está aqui há muito tempo, regulado desde 2003, né? Aqui nesse ponto, né? Isso. Graças a Deus. Ele calcula um prejuízo aí em torno de 700 mil reais entre as mercadorias que estavam no local e a estrutura metálica. É uma área muito grande, né? Dá mais de mil metros quadrados aqui. É mil e cinquenta metros quadrados. Na sua opinião, o que pode ter provocado esse incêndio aqui? Eu não tenho, assim, uma ideia, porque aqui entra, sai gente, entra freguês, né? Tem duas passagens, entra lá pela porta da Leste-Oeste, sai por aqui. Então, há um movimento de clientes, né? Como é que era a instalação elétrica aqui no galpão? Olha, estava tudo normal, a instalação sempre tinha revisão, a instalação é nova, o galpão é novo. Agora, Sr. Demir, vendo tudo isso aqui desse jeito, como é que vai recomeçar agora? Olha, eu sou um homem que eu tenho fé em Deus. E Deus, ele é Deus da providência. Tudo que aconteceu na minha vida, já tive muitas experiências, eu pus Deus em primeiro plano, né? E graças a Deus eu tenho sido vitorioso em todas as áreas. É um momento de eu me levantar, né? E lutar de novo, porque enquanto há vida há esperança. E aqui desse outro lado, nos fundos do galpão, a gente vê também o estrago provocado pelo incêndio, as paredes vieram abaixo, toda a estrutura metálica também. E a gente tem uma noção maior do estrago, né? Vindo toda a estrutura, a gente está vendo aqui toda a estrutura que veio abaixo. Tenente Rocha, vocês certamente vão passar de 24 horas acompanhando essa ocorrência aqui. É, pelo previsto aí, é em torno desse tempo, né? Até porque o trabalho é demorado para fazer a remoção desse entulho aí. E a gente só pode sair ao término de todos os focos exterminados, né? Então, é possivelmente esse período aí que vai durar. Então, na verdade, o proprietário vai ter que ir tirando, né? Essa estrutura de paredes, de metal, vai ter que ir tirando aos poucos até vocês liberarem a área. É, ele vai fazer a remoção dos entulhos com a máquina e a gente vai combater nos focos, né? A retirada propriamente do material, isso é um segundo caso. Então, é um trabalho que pode entrar aí para o final de semana? Provavelmente.